Você sabe como era a parte da rotina de um escravizado no Brasil? Estas eram as senzalas, essa a masculina e aquela a feminina. Existiam dois tipos de senzala, a doméstica e a de campo. Estas eram as domésticas. Nessa parte do casarão, apenas as pessoas escravizadas circulavam por aqui. Essa é a latrina. Apenas os escravizados utilizavam esse espaço. Repara que lá embaixo tem a água. A água que levava a sujeira para o canal. E essa é a parte mais impressionante. Lá na frente, a gente vai chegar no Poço da Tortura. E você vai entender o porquê. Como a gente sabe, naquela época as pessoas eram vendidas. Os escravizados eram negociados. E o que acontece? Se ele tivesse marcas de chicote, de tortura pelo corpo, ele perdia valor de mercado. É até estranho falar isso, mas é real. Ele perdia valor de mercado. E os senhores, para evitarem perder dinheiro com a prática da tortura física, Criavam locais como esse, chamado Poço da Tortura. Um tronco onde o escravizado era chicoteado, ou seja, ele ia perder valor de mercado. Mas o Poço da Tortura, ele era utilizado para castigar o escravizado, que era preso lá embaixo, enquanto a água caía sobre ele. Até aí a gente tem uma tortura física e psicológica. E principalmente a parte física, não vai deixar marcas. Mas tem uma outra coisa, ainda mais degradante nisso, que é o fato que essa água que caía sobre ele, é a mesma água que vinha da latrina. Ou seja, ele ficava aqui embaixo, ele ou ela, recebendo aquela água suja. E a gente não pode imaginar por quantas horas ou quantos dias. E no final das contas, ele saía daqui sem marcas, sem sequelas na pele, no corpo. Podia ser vendido pelo preço de mercado. Mas como ficava a parte psicológica dessa pessoa? É difícil tentar imaginar isso. E se você ficou impressionado com isso, compartilha com quem precisa conhecer essa história. Valeu!